Olá, lindos! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vlog, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Estou fazendo a minha sopa famosa de lentilha e nem mostrei o picando, nada pra vocês, porque eu tô com pressa, tô com fome, entendeu? Eu não gosto de jantar tarde e essa semana eu meio que tô fazendo uma semana detox. Porém, gente, eu tô gravando pra vocês separadamente, tá? A respeito dessa semana detox aí. Então, vou mostrar aqui pra vocês, assim, bem rapidamente, toda a construção ali de sabores. Aproveitar a carne de churrasco de ontem pra poder fazer a base, carne, linguiça. Tô refogando aqui cebola e alho e hoje eu meio que cortei tudo, assim, meio rústico mesmo. Nós temos aqui berinjela, repolho, ó, o repolho eu cortei, assim, bem rústico. Brócolis, couve-flor, pimentão vermelho, cenoura, beterraba, batata doce, chimiver, mas o quê? Cadê? Tem mais coisa aqui, gente, cadê? Chuchu. E por fim eu coloco a cor. Gente, eu tô tão doida, eu tô gravando tanto vídeo ao mesmo tempo que eu já tô meio, assim, perdida de tudo que eu tô fazendo. Meu Deus, e essa luz ficou péssima, né? Que me deu maior sombra, agora sim. Me deu olheiras, entendeu? Eu, hein, tenho que me valorizar, né? Tenho que me valorizar. Continuo aqui com o meu cóclo maravilhoso que eu fiz hoje. E é isso, Brasília. Agora eu vou descansar. Porque, tipo assim, eu não estive muito aqui no vlog, mas eu tô gravando outros vídeos. Então é o que eu tô falando, eu tô ficando meio, ó, doida de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, vlog? Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Nossa, eu gravando desse jeito que eu tô aqui na minha sapateira. Essa sapateira, gente, não tá tendo espaço pra mais nada. E eu tô querendo, sabe o quê? Organizar, eu tô querendo dar uma mudada aqui no cantinho Little Diva. Tô querendo fazer umas coisas, mas eu sou tipo assim, Andresa, para de arrumar. É coisa que você já não tá com tempo, então para de arrumar aqui, zumba, entendeu, menina? Coisa pra você fazer. Ai, coceirinha na perna. Então, eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina e capilar pra vocês. Olha, porque eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Nesse frio, minha gente, cuida do cabelo assim quem é corajoso. Porque, olha, eu vou te contar, pra lavar o cabelo, essas coisas... Olha, só Jesus na causa. Mas, eu vou dar uma caminhadinha agora, 30 minutinhos. E eu vou aproveitar pra fazer uma umectação com óleo de coco, né? Obviamente. Pra fazer, assim, um tratamento mesmo, que rápido, mas pra poder fazer um tratamento aí no cabelo, né? Em pausa, não sei o quê. Enfim, vamos aplicar aqui o óleo de coco. Comecei essa semana aí nos penteadinhos, né? Eu vou aproveitar esse tempinho, meia horinha que eu tenho mesmo ali, que eu vou caminhar e tal. Pra deixar o óleo de coco agindo ali no cabelo, pra já dar uma umectada, dar uma nutrida e tal. Pra eu poder fazer... E tal, e tal, que tanto tal, é esse? Pra poder fazer já um pré-tratamento, né? Porque aí no banho eu uso algum kit de ação rápida. Mas eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Tá sendo babado, menino. Cuidado com o cabelo com esse frio, é para os fortes mesmo. Porque, olha... Ai, detalhe, lembra que eu mostrei pra vocês um óleo de coco, né? Que eu comprei, nunca tinha visto mais gordo e tal. E ele custou... E tal, eu não... Você tá achando a tal, que coisa! Custou R$14,50. Ai, a liguinha. Enfim, eu não conheço a marca... Já ia falar então de novo. Mas eu tô gostando bastante. Tá de buenas, até agora tá de buenas. Quando tá frio, o óleo de coco fica sólido. E quando tá calor, ele fica líquido. Que louco, né? Bora aplicar aqui. Vou dividir aqui o cabelo. Meu cabelo tava com penteado, então ele vai tá todo marcado. Mas eu vou dividir aqui o cabelo ao meio. E vou aplicar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh, cansei. 30 minutos depois foi o tempinho aí que eu tive, né, pra sumectação aí, pro meu cabelo sugar bastante a sumectação, lembrando que eu dei, assim, bastante ênfase pras pontas, tá? E agora eu vou escolher o kit que eu vou usar hoje, vai ser um kit de ação rápida, porque, meu bem, no frio tem que ser coisas assim, ó, tem que cuidar do cabelo? Tem, porém, né, meu bem, vamos agilizar o processo, né, porque tá babado. Eu acho, eu acho não, eu quero usar hoje um kit verdinho, que é o kit ali de babosa e silicone, e tem esse aqui também de quiabo e queratina. Então, qual que eu uso? Acho que eu vou fazer, mamãe mandou. Não, acho que eu vou usar esse daqui, ó, esse daqui que tem babosa e queratina. Vou usar essa máscara aqui de hidratação, que tem quiabo e queratina, então, né, já dá uma ajudinha ali na reconstrução. Como eu já fiz uma umectação que entra na parte de nutrição, né, então eu vou usar uma máscara hidratante, que tem aquele pontinho, sabe, aquele pulo do gato ali na reconstrução. Prontinho, banho tomado, lavei meu cabelo como eu sempre faço, lavei duas vezes com shampoo, depois tirei bastante o excesso da água, apliquei a máscara, tá? Todo mundo que já viu, já tá cansado de ver as minhas resenhas aqui no canal, já sabe disso. Fiquei lá em torno de uns cinco minutinhos, que é tipo assim, uns três minutinhos eu fiquei lá iluvando meu cabelo muito que bem, depois fiquei mais uns dois minutinhos com a máscara no cabelo, enxaguei, apliquei o condicionador, fiquei ali um a dois minutos, né, enxaguei novamente. Agora, o que eu vou fazer? Já tirei bastante o excesso aqui da água, enquanto eu tava assim, né, vestindo a roupa, passando meus cremes, entendeu? Me perfumando, me arrumando pra ir dormir, não agora, mas daqui a pouco, né, já tô me embelezando pra minha noite de princesa, que eu tenho todo o meu autocuidado, entendeu? Eu vou aplicar um pouquinho desse creme de pentear aqui, se é da By Raiza, que já tem resenha no canal, vou aplicar um pouquinho só, bem pouquinho mesmo, em todo o cabelo. Pronto, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse reparador de pontas aqui, com o cabelo úmido mesmo, né, ainda molhado, e vou aplicar um pouquinho, assim, da metade do cabelo pras pontas. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui tirar minha cutícula, tirar minha cutícula não, gente, que todo vídeo eu vi e falo aqui, ah, vou tirar minha cutícula, porque em tudo que eu tomei banho, ela deu uma futucadinha aqui, então vou tirar umas pelinhas aqui, vou tirar também aqui o excesso da sobrancelha, entendeu? Tô vendo uns pelinhos aqui, e vou deixar meu cabelo dar uma secada naturalmente, e aí depois eu volto aqui pra falar pra vocês o que que eu vou fazer, entendeu? Que eu ainda tô meio em dúvida, então vou deixar ele dar uma secada, entendeu? Ficar assim, ver se ele fica naquele estágio úmido, digamos assim, né, naquela etapa úmido, e aí eu volto aqui e converso com vocês. Gente, desde que eu cortei as pontinhas, né, eu tirei três dedinhos, mostrei em algum vlog, quem aí não tá acompanhando os vlogs diários que estão tendo aqui desde junho, tá tendo vídeo, gente, vídeo todo santo dia, desde junho, ou seja, nós já estamos terminando julho com vídeos todos os dias, então assim, tem muita coisa que tá rolando aí nos vlogs, então se você perdeu algum, você vai ficar perdido aí no rolê, porque às vezes eu vou fazer referência, comentar alguma coisa que eu já falei em outro vlog, então você pode ficar perdido aí, então não perca nenhum vídeo que tá saindo aqui no canal, tá? Se inscreva, compartilhe, deixe algum comentário, gente, pode ser qualquer um, Andresa, não sei o que comentar. Comenta um emoji aqui, comenta qualquer coisa, porque você tem que interagir com esse canal, porque senão, meu bem, o YouTube não vai te entregar os vídeos, enfim, um rolê todo que eu já tô cansado de falar aqui, tá? Vou fazer isso e vou voltar, porque eu tô querendo, gente, eu não sei se eu vou ter coragem, né? Mas eu tô pensando aqui em fazer o meu alongamento de cílios, não sei, tô pensando aqui, vou ver, porque eu não sei nem se eu tenho cílios aqui pra isso. Mas eu já volto aqui com vocês, beleza? Estou de volta, amigo e cilhuda, e já com a minha touquinha de vovó. O que que acontece, menina? O tempo que eu levei aqui pra fazer o meu alongamento de cílios caseiros, se você não sabe do que eu tô falando e gostou de como ficou os meus cílios, já tem vídeo aqui no canal, que tem vários vídeos falando a respeito disso, só joga aí no YouTube alongamento de cílios caseiro em casa, alguma coisa do tipo e coloca o meu nome Andresa Barcelos na frente, que vai aparecer aí todos os vídeos que eu tenho falando sobre isso, enfim, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando. E aí, gente, na verdade, eu nem sabia o que que eu tinha, se eu tinha realmente aqui os produtos necessários para fazer, não é mesmo? Porém, o que acontece? Eu comprei da última vez vários aqui, né, com tamanhos diferentes pra poder fazer o degradê. Então, eu comprei de 8, 10, 12, 14. O de 14 é o que eu menos uso porque ele é muito grande, tá? Eu acho que eu vou até dar uma cortadinha nele, que eu posso acabar estragando, né, porque eu já fiz isso com uma vez, mas a próxima vez que eu for usá-los, eu vou ver se eu dou uma cortadinha pra ficar menorzinho. O que eu mais gosto, assim, o tamanho ideal, que eu gosto, já acabou, não tem mais, que era o de 10, né? Porém, acabou, então, eu tava com o de 8, um pouquinho do de 8, um pouco do de 12, que deu pra fazer a maioria aqui. Eu só fiz o cantinho com o de 8, né, pra fazer o cantinho aqui menor e tal, pra ficar com um degradê. Um degradê, assim, eu queria, né, que tivesse o de 10 e tal, porque eu gosto mais, que aí faz aquele acabamento melhor, né, e tal. Porém, eu me virei bem aqui com o que tinha, entendeu? Olhando assim, ó, assim tá melhor, né? Tá até delicadinho, pá, nada que depois, de repente, uma máscarazinha não dê um tchanzinho a mais, enfim. Então, assim, eu meio que me virei aqui com o que eu tinha em casa, entendeu? O tempo que eu estava aqui colocando os meus cílios, meu cabelo secou, gente, secou. Tava, tipo, sequinho, sequinho, nem gelado mais, tá seco. Aí eu fui, peguei, fiz a minha touquinha de vovó, e amanhã de manhã eu não sei o que eu vou fazer no meu cabelo, mas aí provavelmente eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas eu já gostei bastante, entendeu? Já deu, tipo assim, sabe, o cabelo já tava gostoso, assim, ao pegar. Então, acredito que amanhã vai estar, ó, luxo. Mas aí eu venho aqui e finalizo e mostro pra vocês como que eu vou fazer, se eu vou fazer algum penteado, sei lá, se eu vou passar mais alguma coisa, entendeu? Que aí eu vou ter que acordar e ver como que ele vai estar, não é mesmo? Porém, eu quis mostrar pra vocês, assim, rapidamente, porque isso daí, o que eu fiz hoje, assim, né, o que eu tô fazendo no meu cabelo agora, é meio que uma rotinazinha no frio, né, que a gente tem que ter e tal, usar um cronograma capilarzinho, pá, nesse frio é babado, entendeu? Mas tem que cuidar do cabelo, então, assim, eu tenho um jeitinho aí de cuidar, de uma forma mais rápida, mais simples, pra não ficar sofrendo aí nesse frio, né? Enfim, amanhã eu volto aqui com vocês e finalizo esse vídeo. Bom dia, vlog! Acabando que eu nem mostrei o resultado final do cabelo pra vocês, né, e eu fiz esse penteadinho aqui maravilhoso de princesa, que já tem vídeo no canal. Se você ainda não assistiu, assista, porque é muito fácil de fazer e você fica ali, ó, linda de bonita, entendeu? Porém, gente, o cabelo ficou maravilhoso. Macio, sedoso, brilhoso, alinhado, tudo que eu gosto. Ou seja, não deixe de fazer o seu tratamento, o seu cronograma capilar, mesmo que esteja muito frio, faça um cronograma ali mais rapidinho, entendeu? Que não vai te dar tanto trabalho. Porém, é super importante ali manter uma rotina capilar. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!